Essas três leituras que eu estou fazendo atualmente, do lado de cá tem essa pilha aqui também que eu tenho que dar uma olhada. Uns itens para casa, umas comprinhas. Chegou uma caixinha repleta de produtos, não são livros. Da Vences. Acabei de testar o creme. Aqui está, beleza. Dia novo aqui, eu estou me organizando para gravar um vídeo. Olha que quantidade de livros que eu separei. Precisava comentar com vocês também sobre a diagramação aqui do querido Moby Dick. Não, você não comeu a amar outra coisa, né? O que é isso? 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 Muito chique né, eu vou testar e mostro para vocês, vou testar daqui a pouco. Só acho que vai perder uma temperatura né, mas não sei. De qualquer forma também eu posso usar esse aqui direto no copo. Vai ser uma boa, estava barato isso, R$54,00. Acho que é o preço que se fosse comprar na internet né. Como eu estava precisando há muito tempo e eu queria muito tempo, inclusive eu cheguei a encomendar na Amazon uma vez um por R$30,00. E o vidro eu acho que era mais frágil do que esse. Só que ele nunca chegou, foi extraviado. E agora eu tenho esse aqui. É de 400ml. E é isso. Vamos no sensorial? Estou com essas plantas aqui que eu molei mais cedo. Tem que voltá-las para o lugar. Eu molho na pia né. Esse aqui é o Filadendro lindo. E é isso. Ah, minha orquídea também ó. Está dando haste. O vizinho resolveu ligar a máquina. Está dando haste. Eu amo as orquídeas. Vamos testar? Eu só não sei a quantidade de pó que eu geralmente coloco de olho. E aqui a profundidade é diferente né. Prontinho, vamos ver. A cor aqui está bonita. Vou tirar aqui só para a gente ver por dentro. Olha. Hum, ficou bom. E vou ler um pouquinho enquanto isso. Vou comer um pão ali também. Olá, voltando por aqui para mostrar para vocês o que chegou. Chegou uma caixinha repleta de produtos. Não são livros. Olha só. Da Avensis. É uma linha de cosméticos né. De produto para o cabelo. O que acontece? Eu tenho percebido que meu cabelo precisa de um cuidado maior. E eu uso uma linha Puritá. Da Avene. Um tempo que meu cabelo deu super bem. Mas ele está precisando de um cuidado mais profissional. Essa linha é profissional. Uma amiga minha indicou. Que eu comprasse. Obrigado amiga. Sei que você está vendo esse vídeo. E eu não ia comprar não. Não ia comprar. Por causa dos valores. É um investimento né. Mas eu pensei. Gente. Por que não? E no meu dia a dia correria. Para deixar o cabelo socialmente aceitável. Está demandando muito. Então eu peguei vários produtos. E parcelei de muitas vezes. Que é o de Lu. Assim como eu faço com os livros né. E consigo ir usando o potencial do meu cartão de crédito. Para isso. E é lógico usando com sabedoria né. E aí eu comprei. Eu vou mostrar aqui para vocês os produtos. E vou mostrar também agora. Quais que eu uso. Quais que estão ali para vocês verem. Vamos lá no banheiro. Que aí eu já mostro para vocês. Deixa eu pegar aqui. Quer ver? Olha. Da Purita. Está até acabando. É super óleos. Está vendo? Essa linha aqui ó. Tem quase nada. Eu ia comprar dele. E tem... Tem aqui também ó. Esse. Que é uma gelatina. Que funciona super bem. E eu comprei uma gelatina. Da outra marca né. Tem os óleos. Por exemplo. Esse da Lola aqui. Eu gosto de usar ele muito. Para finalizar. Tem um outro também. Que é dessa linha super óleos. Que é um óleo concentrado mesmo. E ele tipo. Só ele é 80 reais. E eu preciso dele. Só que eu resolvi não comprar. E tem outros aqui. Que estão acabando. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Quer ver? Olha. Esse aqui. Lisas radiantes. Tem. Tudo no final. Esse. Regeneradora. Finalzinho ó. Então eu precisava comprar mesmo sabe. Tem esse aqui. Detox. Que eu vou alternando né. Meu cabelo assim. Um dia está de um jeito. Ele é de lua. Do jeito que ele acha. Que ele quer enfrentar o mundo. Ele vai enfrentar. E eu que lute né. E deixa eu ver mais aqui. Tem esse aqui ó. Essa linha da Lola. Morte súbida. Esse. É o shampoo. Funcionou muito pra mim. É. Deixa. Um. Um aspecto de mais hidratado. Então eu vou revezando. E tem as máscaras ali. Também. Que são dessa linha. Olha aqui. Tem o Danse Vorace da Lola. Tem a Super Horus da Puritá. Tem o Liso Radiante da Puritá. Tem a máscara de morte súbida. Eu comprei esse aqui. Sei lá. Trinta reais. Veio o shampoo. A máscara. E o condicionador. E tem aqui o regeneradora também. Eu acabo usando a tampa. Para não colocar a mão. Dentro do pote. E as tampas ficam sempre sujinhas. Tem que tomar vergonha. E comprar alguma coisa né. Para poder tirar o produto. Pegar a caixa aqui. Deixa eu ver se dá para abrir ela. Sem faca. Não. Deixa eu só posicionar aqui. Posicionar aqui. Tem uns caixotes ali ó. Que é o que né. Está nascendo uma nova estante. Que eu uso. De nicho. O pessoal aqui do canal. Já conhece quem está aqui há mais tempo né. E estou aqui com a caixa. Acabei pegando uma faca. Vamos abrir. Ah. Olha só. Hum. Vamos lá. Por partes. Eu só abri de cabeça para baixo. Assim ó. Veio. Plástico. Ah. Primeiro aqui ó. Um óleo de hidratação. Ah. Fluido capilar. Concentrado. Redução de volume. Rápida absorção. Reparação e brilho. Óleo de argã. Perfeito. Vamos ver o cheiro dele. Está tudo embaladinho ó. O que aconteceu. Eu comprei tudo na Amazon. Eu busquei pela loja. Para poder comprar tudo junto. E dividir né. E ter menos frete. Eu paguei o frete uma vez só. Olha só. O pumpzinho. Está focando. Não está focando né. Hum. Vamos ver. Estou lembrando da minha amiga. Sirline Mendes. Sirline Mendes. Do Dúvida de Beleza. Que ela mostra. Sirline. Está aprendendo direitinho. Aqui é o pump. Hum. Cheiroso. Já vou passar aqui de uma vez. Para ver. Bem cheiroso. É um cheirinho mais contido sabe. Passar aqui a ponta do meu cabelo. Eu preciso cortar meu cabelo gente. Nunca cortei. Eu fui deixando ele crescer. Porque. Lá naquela época. Sabe. Pandemia. Eu. Na verdade. Eu comecei a deixar ele crescer ali antes. Veio. Esse período aí. De quarentena. E aí. Como eu estava em casa mesmo. Deixei. Foi crescendo. E eu já estava com o projeto. Já dele crescer. Eu acho que eu deixei de cortar ele em maio. Do ano anterior. A pandemia. E a partir daí. Ele foi crescendo. Eu não cortei mais. Vamos para o próximo aqui. É a geleia ativadora. Para todos os tipos de cacho. Alta fixação. Está bem embalado né. Eles embalam muito bem. Para não correr o risco de. Dificilante. Eu compro esses produtos. E na internet. Não está sendo novidade para mim. Deixa eu ver aqui. Hum. É uma geleia mesmo. Um cheiro. Nossa. Nossa. Muito gostoso. Um cheiro refrescante. Sabe. Um cheiro de riqueza. Deixa eu mostrar mais aqui. Com detalhes para vocês. O próximo. Esse. É uma máscara de hidratação. Dois em um. Vou tirar aqui. Hum. Olha só. Ela. É para cabelos crespos e crespíssimos. Hidratação e finalização. Vamos ver a consistência e o cheiro. Hum. Olha só. Isso aqui para mim durou horrores. Gente. Por isso que eu fiz investimento também. Tipo. Nossa. Vocês não tem ideia. Como isso aqui dura. Fora isso. Eu comprei. Ah. Veio brinde. Veio ativador de cachos. Eles mandaram brinde. Tipo. Um leave-in né. Cachos definidos e hidratados. Maior elasticidade e redução dos fios. Contém óleo de coco. Colágeno vegetal. Vitamina E. Filtro solar. E tem proteção térmica para cabelos ondulados. E cacheados. Que maravilha. Mandaram dois. Amei. Obrigado. Se vocês quiserem mandar mais. Não. Mandaram três ó. Eu precisar. Eu não comprei o creme de pentear né. Ativador de cachos. Eu devia ter comprado só para testar. Ou usar pouquinho. Mas eu fiquei assim. Eu já gastei tanto. Eu não comprei. Eu vou ver se com a gelé ia dar uma segurada né. Olha. E eu comprei essas máscaras assim instantâneas também né. Para dar um. Um boot. Para dar um up né. Reparação de alta carga. Tratamento instantâneo para cabelos ondulados. Condicionamento imediato. Unidose de queratina vegetal. Mais óleo de coco. Efeito de esmaio cabelo. E comprei esse outro aqui também. Amino vitaminada. Que eu não faço noção de que que é. Mas estava lá e eu fui. Por que não né. Também tem efeito de esmaio cabelo. Ação em 45 segundos. Vitamina E. Pro B5. 11 aminoácidos. Plus. Alta carga. E é isso gente. Vou seguindo por aqui. Eu não sei quando que eu vou testar. Mas quando eu testar também eu mostro para vocês. Tá bom. E a gente vai conversando mais. Já vou passar até mais um pouquinho do creme aqui ó. Essa parte. Você vai dar uma segurada aí ao longo do dia. Eu vou ver. Depois eu vou usar o produto também. Condicionador. Para ver se segura bem. O cheiro é bom. Vou terminar de passar aqui para não desperdiçar nada né. Pronteiro. Aí agora eu estou vendo aqui. O que que eu tenho. Da companhia das letras. Para separar. Estou vendo só para a lombada mesmo. Aqui tem. Deixa eu ver. Planeta. Isso aqui. É galera. Esse aqui. Deixa eu ver. Tem esse aqui. Libisco roxo. Eu acabei comprando essa versão no Sebo. Na internet. Porque eu gostava muito. Há muitos anos que eu queria essa versão aqui. Eu comprei por ela. Tem uma capa mais nova né. Aqui eu comecei a marcar. Depois eu parei de marcar. E continuei lendo a leitura. Mas foi uma leitura que eu gostei. Demais. Então esse aqui vai para o ladinho. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Tem. Essa aqui é uma compra recente. Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só. Ai. Pronto. Essa tá todavia. Aqui é o poeta chileno. Tava de olho nesse livro há um tempo. É um livro com preço mais salgadinho né. Mas finalmente. Veio aí. Então. Pretendo ler em breve. Do lado de cá. Opa. Caiu. Ah. Tem aqui ó. Um livro móvel. É. Vou continuar procurando aqui. Aqui tem outro ó. Já sei até qual é. Que inclusive é da Shimamanda também. Americana. Olha só. Tá aqui. Já vou separar de uma vez também. Do lado de cá. Do lado de cá. Eu vou dar uma olhada. Já vi que tem um aqui em cima também. Olha. Esse foi um presente né. Antologia da literatura fantástica. Quero muito ler. Aqui. Já tem hora de galampou. E já tem. HP Lovecraft. Biblioteca. Volume 1. Comprei com preço super bacana também. Outro aqui ó. Ítulo Calvino. Vou continuar aqui nas buscas. Esse foi um recebido da Companhia das Letras. Esse aqui. Foi uma promoção bem boa que teve. Eu aproveitei. Gosto de terror cósmico né. Então. Vai ser bom para. Experienciar. Deixa eu ver só se nessa pilha aqui tem mais algum. Não. Tem que. Dar um lá para esses livros. Ali tem vários ó. Tem vários aqui. Mas aí eu vou mostrando no vídeo depois. Aí essa pilha aqui que já tem alguns também. Tem da Alfaguara aqui ó. Tem aqui meio só uma areada chamamanda também. Do lado de cá. Tem essa pilha aqui também. Que eu tenho que dar uma olhada. Aqui já tem vários ó. Juntos aqui. Olha. São quatro aqui. Tem mais um aqui. Então é isso. Sem contar essa estante aqui. Que é repleta. Repleta. Repleta mesmo. Tem muitos. Foram recebidos né. Gente. Estou saindo aqui para ir para a faculdade. Acabei de testar o creme. A máscara né. Comentei com vocês. Gostei. Vamos ver ao longo do dia. Depois o cabelo secar também. Mas eu gostei da sensação. Do aspecto da leveza e da hidratação. Gostei mesmo. Acho que vai funcionar muito bem. Porque o creme de pentear eu já testei. Gostei. Já coloquei ele aqui também ó. Agora é aguardar. Gente. Estou chegando aqui já. Na faculdade. Estou passando pelo túnel. Olha. Viu. Quase carro leva. Mas. Acabei de dar um salto aqui. Mas está tudo bem. E o cabelo está bem legal ó. Olha esse movimento. Pega a hidratação. Construções ali ó. Históricas. E o prédio da faculdade aqui. Vamos lá. Estou um pouquinho atrasado. O ônibus não passou. Mas estou chegando lá. Aqui tem uma visão bonita também. Tem umas palmeiras. Deixa eu virar. Olha só. Aquele sol né. Chegando lá. Estou aqui no banheiro da faculdade. Essa leitura aqui ó. Que eu vou continuar né. Vou tentar pegar aqui com uma mão. Página 620. De quase 800 páginas. Eu acabo lendo bastante. Enquanto eu espero. Enquanto eu almoço. Enquanto eu espero o ônibus. Enquanto estou no ônibus né. No final das contas. Acaba prestando. Bastante tempo. Vamos lá almoçar. Tchau. 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 Então, gente, já em casa, coisa da faculdade para fazer, né, mas eu voltei aqui para mostrar, olha, o pós do cabelo, depois do uso da máscara, eu saí aquela hora de manhã, olha isso aqui. Esse sensorial está com um volume que eu gosto e está com um aspecto de hidratação muito bom. Amei! E isso foi só a primeira vez que eu usei, né, gradualmente, para dar mais resultados. Eu não usei o shampoo, nem a máscara, nem o condicionador. Eu usei qualquer um que eu tinha aqui, que eu não investi no shampoo agora não. Então, adorei, acho que vai segurar muito ao longo do dia. Vamos ver amanhã também como que ele vai acordar, que a partir daí eu já vou testando, né. Eu usei aquela amostra do creme de pentear também, que aí eu só finalizei com ela. Só passei assim, eu não finalizo fio a fio, mexe a mexe, não, eu só passo de forma geral. Gostei demais do resultado aqui do meu ladinho, ó. Continuo com a leitura, depois da ascensão, né. Tá bacana, tô gostando do que que tá acontecendo agora. Ali, mais pro final aqui, pra parte que eu tô, mais ou menos da metade até essa parte, foi sempre voltando mais ou menos nos mesmos assuntos, nas mesmas problemáticas, o desenvolvimento mais lento, entretanto trazendo algumas coisas interessantes. E eu gosto dos personagens, da trama, é bem ampla, né. Então agora já aconteceu aqui um rebuliço, digamos assim, já vai ter uma coisa diferente aí, que tem a ver com o finalizar da história, que é a mitologia mesmo, né, das profecias, e tá bem interessante. Aparentemente vai começar aqui uma viagem, uma aventura bem aos modos ali do Senhor dos Anéis, pra encontrar algo determinado. Então eu tô bem curioso, assim, já tô empolgado pra continuar a leitura. Quando eu saí na rua, eu devo ter ido umas 40 páginas, desde a hora que eu saí até a hora que eu retornei. Agora eu tenho coisa da faculdade pra fazer, eu tô pensando se... Eu faço, ou se eu leio mais um pouquinho aqui, eu acho que eu vou ler. Eu mostrei pra vocês, quando eu estava almoçando, né, que eu comecei a quarta parte. Snow and Ash, e me lembrou até Crônicas de Gelo e Fogo, assim. Então, eu cheguei dos Correios, fui lá e peguei esse recebido da Editora Morro Branco. Gente, tava assim, curiosíssimo, doido pra ver, ter esse livro em mãos, e agora até aqui, vou fazer esse unboxing pra vocês. E, basicamente, a continuação de Wolf Song, que é do TJ Klune, vou mostrar. Inclusive, vamos lá. Pra eu mostrar pra vocês, quem não conhece, o Wolf Song, que tá ali, organizadinho na minha estante, que eu fiz uma prateleira. Na verdade, eu reorganizei, tem até um vídeo, eu fiz um vlog, né. Não sei se a luz aqui tá boa. Deixa eu dar uma clareada aqui. Eu fiz um vlog comentando sobre essa organização, que aqui é a minha mesa de trabalho, né. E reorganizei os livros aqui, ó, da Editora Morro Branco e da Antofágica. Foi um vlog bem legalzinho de fazer. Tá, vou deixar na descrição pra vocês, tá bom? Mas vamos lá, pra eu mostrar pra vocês aqui, ó, esses livros. Olha só, o Wolf Song tá aqui. Esse livro aqui, que eu amei, adorei a capa, eu li no início desse ano e gostei demais, tem vídeo, comentei bastante. Agora, a Editora Morro Branco lançou a continuação dele, né. Vamos lá comigo, já vou abrir aqui e até que eu mostre os dois juntos. Deixa eu só pegar meu utensílio aqui, achar um lugar que tenha uma luz boa e vamos ver. Vamos lá, espero que a luz esteja boa. Tá no finalzinho da tarde por aqui, tô aproveitando essa luz, né. E vamos, não vou demorar não. Já tô assim, tava esperando esse unboxing pra fazer com vocês. O que acontece? Eu não recebo correios aqui, então sempre eu tenho que ir na rua, nas agências, né. No caso, aqui na agência, pra pegar quando chega algo. E, foi semana passada e não tinha chegado ainda. Aí eu dei uma espaçada de tempo e voltei lá hoje. Aqui está, é isso. Amor Branco, muito obrigado. Vamos ver. E vocês viram que a Altonóvel comprou Amor Branco? O que que vem por aí, hein. Tô ansioso pra saber. Plastiquinho. Olha que lindo. Pra ver o que que vai acontecer nesse mercado editorial. Aqui. O que acontece? Faz parte de uma série, né, desses livros aqui. Que é o Green Greek. E fala sobre família encontrada, se encontrar no mundo, autoconhecimento, é uma trajetória de evolução também. Tudo que o TJ geralmente faz nos livros dele. O Rave Song, que é o volume 2, vai ser lindo. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai voltar nesse universo, né. Então vai atrapalhar a ideia de laços, que é algo que é tão comum também na escrita dele. Olha isso. Um marcador aqui. Como sempre. Tem uma frase aqui, ó. Deixa eu ler pra vocês. Alguns laços... Ai, falando de laços. Alguns laços foram feitos para serem quebrados. São quantas páginas? É um pelo de um cara maço, né. Ou se é. 587 páginas. Vamos ter os dois aqui de lado. E tem questão de romance homoafetivo. Pra quem não conhece, lembram tanto aquela pegada, assim, de crepúsculo, só que voltado aqui pros lobisomens. Tem o romance, tem a construção dos personagens, que é algo tão comum do TJ, que é muito bem feito também. É uma escrita maravilhosa, aconchegante, que é um abraço também, sabe. É um acalento. Então por isso que eu tô tão afoito pra ler. Eu gostei demais do desenvolvimento aqui. Tem um hot aqui, tipo, três páginas de hot. Eu não sou uma pessoa que sou muito de ler hot romance nesse gênero, mas eu acho que a forma que foi escrita aqui era necessário, sabe. Porque tava por vir, pela construção dos personagens, e também pra dar uma quebrada, né. Porque é um hot homoafetivo. É algo que a gente não vê muito popularizado, comum. Então, assim, achei muito válido, muito significativo nesse sentido também. Gente, essa capa tá linda. E é isso, gente. Obrigado e obrigado, editora Marro Branco, por ser recebido já. Quero ler e trazer pra vocês. Dia novo aqui. Eu tô me organizando pra gravar um vídeo muito importante pro canal. Olha aqui a quantidade de livros que eu separei. São mais de 100 livros. Que é a minha coleção da Companhia das Letras. Vocês não têm noção como que foi a organização disso aqui. E a mesa, que é essa mesa guerreira, que só tem essas pernas aqui finas. Eu tive que adaptar a hora. E coloquei uns caixotes aqui embaixo. Tem uma tábua ali, de fora a fora, pra dar sustentação. Porque eu queria fazer esse cenário pra ficar atrás de mim quando eu fosse gravar, né. E eu queria que os livros ficassem de fácil acesso. Então eu organizei aqui. E vou pegando e vou falando no próximo vídeo. Um vídeo muito especial, muito importante também. E tô bem empolgado pra mostrar pra vocês essa minha coleção de livros da Companhia. Que é uma coleção de livros que conversam muito com o canal. Conversam muito com vocês. Nossos gostos literários, né. Clássicos, contemporâneos. Muitas leituras experimentais. E aqui tá um pouco do que eu li, do que eu tenho. Apesar que tem coisas que eu li e que eu não tenho o livro fisicamente. Então vai ficar alguma coisa de fora. Mas futuramente, né. Quem sabe eu possa refazer esse vídeo. Olha só esse ângulo aqui. São mais de 100 livros. Eu coloquei a sustentação aqui na mesa. Pra aguentar, né. Porque olha aqui. A mesa é muito fina. Então eu fiquei com medo de... Acontecer um acidente durante as gravações. E, né. Não dá uma coisa muito boa. Mas eu tô bem empolgado. Já vou começar a falar sobre cada um desses livros. Ufa, agora vamos lá, né. Preparei psicologicamente por muito tempo pra gravar. Agora vai. Eu vou deixar. Acabou tudo pra vocês. São lindos. É um tipo de leitura que eu... Gente. Terminei de gravar. Tô com uma dor no pescoço. Porque eu fiquei tenso aqui por causa do tempo também. E a posição também não favoreceu muito, não. Mas consegui gravar. Foram mais de uma hora de gravação. Foi uma hora e seis minutos, mais ou menos. Pausa pra pegar a pilha. Tá vendo? A gente tá tudo liberado aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Tive que colocar no chão. Porque não podia ficar levantando muito, né. E eu ia perder tempo. E eu fiquei com medo de ter algum barulho de vizinho. Se eu não conseguisse gravar agora, eu não sei quando. E acabei de ver que faltou um livro. Mas tudo bem. Acabei de ver. Ficou além da estante. Mas tudo bem. Olha só os livros aqui no chão. Tem livro aqui no chão. Tem livro aqui. O livro da estante que ficou faltando, olha lá. É esse aqui, ó. Os Um de Milhões. Do Boris. E uma coleta. Acho que são três. Dois autores. Dois autores. Deixa eu lá pegar. Vou mostrar pra vocês. Tem os títulos da Faguara que eu deixei de lado. Mas tem esse aqui, ó. Obra completa em colaboração. Do Pioi e do Borges. Ficou pra trás. Agora é me organizar aqui, né. Pôr essas coisas no lugar. E é isso. Tirar esses livros do chão. Porque tá me dando... Tem até o brinquedinho da Tieta que ela nem brinca mais ali. Tá me dando aflição esses livros no chão. Gente, final da tarde por aqui. Ó a Tieta aparecendo ali. Oi, Tieta. Desoi pro pessoal. Tá no banho. Falta de educação, Tieta. Olha aqui. É, não vou olhar não. Então, eu estava comentando lá no meu story. Na rede. Antiga rede de fotos. Agora rede de RELs. Essas três leituras que eu estou fazendo atualmente, né. Falando sobre o avanço delas também. Deixa eu gerar a câmera aqui pra gente conversar mais. Então, o que que acontece? A minha tarde basicamente foi pra iniciação científica. Escrevendo, lendo textos. Tenho que desenvolver ao longo dessa semana agora. E da próxima também bastante. Pra fechamento ali de um primeiro momento. Já tô com datas, né. E eu estou lendo essas leituras aqui que são todas calhamaços. São calhamaços, assim. De mais de 600 páginas cada um. Apesar de que esse aqui tem quase 600. O restante é 700. O Moby Dick tem 737, se não me engano. Um defeito de cor. Deixa eu ver quantos que tem. Não. É 945, se não me engano também. E que leituras preciosas. Tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. Eu precisava comentar com vocês também sobre a diagramação aqui do querido Moby Dick. Que é simplesmente essa diagramação. Deixa eu virar a câmera de novo. Tem algumas ilustrações aqui e ali. Cada capítulo tem uma ilustração. É primorosa. Primorosa essa edição. Muito primorosa. Isso aqui é o mapa. E o que acontece? Tá sendo uma leitura bem dinâmica, sim. Eu já li bastante desse livro, né. Agora eu tô no capítulo 16, ó. O navio que finalmente vai chegar na parte do navio em si. E tá sendo uma experiência primorosa. Eu li cerca de 33% há anos dessa leitura. Eu estava gostando. Porque eu lembro que tinha muita parte envolvendo a parte teórica mesmo. Técnica da caça, das baleias. De como que eram os procedimentos. De como que era a lida ali dentro da embarcação, né. Dentro do navio. E isso sempre me motivou. Me deixou assim, querendo saber mais. Não me incomodou. Tem pessoas que podem se incomodar com isso, né. Que essa parte técnica talvez não seja tão interessante. Mas eu gosto de saber como que era na época. Tudo que era feito. Com as partes da baleia. Eu fico assim, doendo por dentro também. Então essa leitura vai chegar nessa parte agora. Sem contar que agora, conhecer a tripulação, né. E como que vai se dar por aqui. Ele fez uma amizade, né. Muito interessante também, lá nos primeiros capítulos. Que está acompanhando ele até aqui. Eu quero ver o que vai dar. Eu não lembro como se terminou isso. Apesar de que aqui, durante a escrita, fala um pouquinho. Ele já fala do futuro aqui. Já fala mais ou menos o que vai acontecer. Só que sem muitos detalhes. E é isso. Finalzinho do dia por aqui. As crianças estão brincando lá fora. Brincando na rua. Está bem no início do dia, da noite, né. E é isso. Agora eu vou sair para treinar. Eu tenho feito com tudo que eu tenho que fazer. Todas as responsabilidades e compromissos. Eu tenho mantido a minha rotina de autocuidado. Envolvendo também o quê? Envolvendo o cuidado físico. A parte da leitura. Eu tenho encaixado nos intervalos. Nos momentos que eu consigo ali. Meia horinha aqui. Meia horinha ali. Antes de dormir. Às vezes quando eu acordo. Então depende muito do que eu preciso fazer no dia. Fora a rotina de casa aqui também. Que eu tenho que ir dando conta. Mas está desenvolvendo bem. Eu estou gostando bastante. E depois eu volto e comento mais com vocês. E para vocês aí. Como que é? Como que vocês fazem para encaixar as leituras na rotina de vocês? Me conte. A Tieta está aqui me olhando. Querendo ração. E vou aproveitar. Deixa eu encerrar esse vídeo. Agradecer a companhia de vocês. Fiquem à vontade para comentar. Tem sido dias corridos por aqui. Então tenho dificuldade para responder. Mas eu vou responder em todo mundo. Tá bom? Nunca esqueço de vocês. E obrigado pela companhia de sempre. Agora vamos finalizar esse vídeo. Olhando a cara da Tieta. Tomando banho mais uma vez. Oi. Oi. Querendo ração, né? Está querendo ração. Vamos lá que eu vou pegar a sua ração. Vamos? Vamos lá que eu vou pegar a sua ração. Vai na frente. Vamos lá. Dá tchau para o pessoal. Tchau, gente. Ela faz isso. Quando eu pego a ração, ela fica se jogando, né, bebê? Então vamos embora. Tchau, gente. E aí